Você está pronto para ter seu cérebro testado e mostrar que é capaz de decifrar as imagens a seguir? Mas calma lá, não se trata apenas de algumas imagens, mas sim as que são mais difíceis de serem compreendidas em um primeiro olhar. Ok, eu sei que você já entendeu e deve estar pronto para testar se você é bom ou não com isso, né? Então hoje nós veremos 6 ilusões de ótica que vão bugar o seu cérebro. Eu sou o Tiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te lembrar do sorteio que está acontecendo aqui no canal. São 6 cartões da Google Play para você comprar aplicativos, músicas ou até mesmo as gemas no seu jogo favorito. Para participar basta se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação, dar um like nesse vídeo e fazer algum comentário relacionado com o vídeo de hoje. Agora sem mais enrolação, bora para a lista. Para começar nossas ilusões, eu convido você a observar todos os detalhes possíveis dessa imagem. Parece a branca de neve normal, certo? Eu acho que não, hein? O que pode parecer ser apenas ela, na verdade por dentro, você consegue ver também o famosíssimo Sherlock Holmes. Ora, ora, por essa você não esperava. Desta vez vamos tentar descobrir qual lado do seu cérebro você usa mais. Você só precisa se lembrar de qual parte do desenho te chamou atenção inicialmente. Inicialmente, se foram as mulheres ou as pernas. Tenha em mente que são duas imagens que não tem nenhuma relação entre si. Se viu primeiro as mulheres, tem usado mais a parte esquerda do seu cérebro. Se viu primeiro as pernas, está usando mais a parte direita. 75% da população vê primeiro as mulheres. Você tem apenas 5 segundos para dizer qual animal viu primeiro nessa ilusão. Se respondeu um coelho, você está certo. Mas se respondeu um pato, bom, não está tão enganado assim. Essa ilusão mistura as características de dois animais em um para confundir nossas cabeças. Em uma pesquisa feita com 2 mil pessoas, 60% respondeu coelho, enquanto 40% respondeu um pato. Neste item, temos outra imagem que esconde dois animais em um. Então preste muita atenção e diga qual você viu primeiro. Tenho quase certeza que você respondeu um burro ou um cavalo, né? E sim, é exatamente isso. Mas essa mesma imagem foi exibida para vários alunos do Jardim de Infância dos Estados Unidos. E curiosamente, os alunos alegaram como primeira opção uma foca. Se prestar bem atenção na imagem, você também a verá. As crianças têm um foco e visão diferente de adultos e adolescentes. Foi por esse motivo que eles viram uma foca. Recomendo que leve o tempo necessário para esta imagem. Pode até pausar o vídeo se achar necessário. Afinal, ela é puramente lógica. Quantos buracos tem essa camisa? A resposta correta é que são 8 buracos. A justificativa é que dois são os buracos das mangas, um da gola, um da parte de baixo. Dois buracos no tecido, na parte da frente e dois na parte de trás. E é por isso que podemos ver através dela. Essa com certeza pregou uma peça, né? Por último, teremos uma imagem muito curiosa que definirá como é sua personalidade. Se você viu primeiro uma explosão, provavelmente é uma pessoa criativa com grande imaginação. Se viu apenas duas mãos, é uma pessoa calma que sempre se mantém tranquila em situações extremas. E aqueles que viram uma árvore são consideradas pessoas prudentes que estão sempre alerta ao que acontece ao redor e nunca deixam nada passar despercebido. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.